Enquanto torcedores do Flamengo forçam a entrada no estádio sem apresentar ingressos, a polícia reage com spray de pimenta e tiros de bala de borracha. Isso aconteceu durante a partida disputada entre Flamengo e Atlético Paranaense, na noite desta quarta-feira. O jogo aconteceu no estádio Kleber Andrade, em Rio Branco, Cariacica. Do lado de fora do estádio, pessoas correram para se afastar da confusão. Segundo a polícia militar, a invasão aconteceu por volta de 11h40 da noite, ou seja, quando o jogo já caminhava para o fim. O local onde a invasão aconteceu é esse aqui, olha, o setor C do estádio Kleber Andrade. Apesar de as imagens chamarem muita atenção, nenhum dano, prejuízo ao patrimônio público. A estrutura do estádio estadual pode ser notada na manhã desta quinta-feira. Além disso, de acordo com a Polícia Civil, nenhum suspeito de envolvimento nesse episódio foi preso até agora. Segundo a PM, grades que tinham sido instaladas chegaram a ser danificadas na hora da confusão, mas elas já tinham sido removidas nesta manhã. Essa não foi a única confusão envolvendo flamenguistas na noite desta quarta. A mais de dois quilômetros de distância do estádio, foram registradas imagens de um corre-corre em Campo Grande, Cariacica. Segundo pessoas que estavam no local, tratou-se de uma confusão envolvendo diferentes grupos de torcedores do Flamengo.